Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao ProDigital Makers. Meu nome é Alan Eng, sou especialista em audiovisual e hoje eu vou mostrar como você pode transformar isso aqui nisso aqui, tá? A gente vai fazer uma correção de cores básicas. Aqui eu não usei muitas ferramentas para poder chegar a esse resultado. E apesar também da imagem não está muito boa, não está com uma qualidade tão boa assim, a gente consegue resultados muito bons mexendo um pouquinho só na nossa imagem. Só é importante que se você não viu os meus outros vídeos sobre correção de cor, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, porque é importante você entender como funcionam os escopos de Lumetri e também outras bases aí para você conseguir entender melhor todas essas ferramentas que tem aqui no Premiere. Se você quiser aprender um pouco mais a fundo sobre isso, em breve vou estar lançando aí meu curso e eu vou explicar todas as ferramentas do Lumetri e fora outras várias dicas aí sobre correção de cor dentro do meu curso de Premiere. Então bora lá. Primeira coisa, eu trouxe aqui meu vídeo, tá? Vou clicar aqui com o botão direito em cima dele e vou vir New Sequence from Clip, nova sequência a partir do clipe. Isso vai abrir uma sequência aqui para mim, já com tudo configuradinho certinho. Depois, você vai vir aqui nessa barra aqui de cima e vai clicar em Color. Caso você não tenha essa barra aqui, você vai ver aqui em Window, janela e aí você vai vir aqui em Workspace, áreas de trabalho e você vai vir aqui em Color, cor. Clicando aqui, ele vai abrir todas as opções de Lumetri Color, aqui cor de Lumetri e aqui eu também vou ter uma aba chamada Escopos de Lumetri, Lumetri Scopes. Clicando nela, vai aparecer em princípio isso aqui. É isso daqui que eu tenho no meu outro vídeo para você dar uma olhada, para você entender o que que isso significa. Eu vou habilitar aqui alguns deles, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui Waveform Type e vou botar como Luma. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Se você assistiu o outro vídeo, você vai entender porquê. Vou clicar aqui com o botão direito de novo, vou vir aqui em Vectorscope YV, Vectoscópio YV. Isso vai me mostrar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico daqui me ajuda a entender a cor, né? Como você já deve ter visto no outro vídeo. E esse daqui me ajuda a entender a luminância. Aqui é saturação e cor e aqui luminância. Então, bora lá. Eu vou clicar aqui em cima do meu vídeo e vou vir aqui na aba Basic Correction, que seria a correção básica. A primeira coisa que a gente faz é fazer o balanço de branco. Você nota aqui que a imagem, né? Tá numa tonalidade meio azulada. O que que eu tenho que fazer? Encontrar um ponto que seja branco e clicar em cima dele com esse WB Selector, né? Que é o White Balance. É o seletor de balanço de branco, que é esse íconezinho aqui desse conta-gotas. Eu vou vir aqui onde tá Fit, né? Ajustar e vou dar um zoom de 200%. Assim, eu consigo, arrastando aqui as barrinhas, eu consigo chegar aqui no todo aqui dessa escuna. Eu vou dar um clique aqui em cima do meu conta-gotas e vou vir pra cá. Percebe que quando eu pressiono e seguro Ctrl, o conta-gotas ele fica mais cheio, né? Ele fica mais gordinho. Isso por quê? Se eu der um clique aqui, ele vai pegar um pixel só de amostra pra saber o que que é o branco. Se eu aperto e seguro Ctrl e dou o clique, ele vai pegar uma amostra de 25 pixels, o que é muito melhor pra gente. Então, poderia ser aqui, ó, dessa escuna, poderia ser dessa, poderia ser a camisa desse rapaz. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou... Pronto, com o Ctrl pressionado, já me deu uma alta diferença aqui, né? Ó, vou desligar aqui as minhas opções. Ele tava assim azulado, agora ele tá mais balanceado. Você percebe, inclusive, aqui, ó, nesse escopo de vídeo aqui, que ele tava mais tendencioso pra área azul. E agora, ele tá mais centralizado. Essa fumacinha aqui, essa nuvenzinha aqui tá mais centralizada. Se você quiser mexer um pouquinho mais, ó, você pode mexer aqui na temperatura e no tint. Clicando e arrastando pra um lado ou pro outro, você vai chegar aí, de repente, a uma resolução melhor pra você. Os fotógrafos profissionais e quem trabalha com correção de cor, tá? É, trabalha nessa ordem aqui que eu vou fazer. A primeira coisa que você vai mexer vai ser no Exposure, que seria a exposição. Ou seja, se você clicar e arrastar aqui pro lado, você vai pegar toda a imagem e vai clarear ela. Se você chegar pra esquerda, você vai escurecer a sua imagem, ó. Se eu der um clique duplo em cima da bolinha, pronto, eu zerei de novo. Aqui, eu vou botar pouca coisa. Eu vou botar tipo um 0,5, só pra dar um pouquinho mais de exposição, tá? Eu vou fazer essa ordem, mas nada impede você de voltar sempre que seja necessário você fazer algum outro ajuste. Então, depois da exposição, a gente vai vir aqui, ó, pro Blacks, pra áreas de preto. Nessa imagem, tem pouquíssima área que é realmente preta, né? Por exemplo, essa áreazinha aqui embaixo dos arbustos, né? De repente, a roupa de alguém, o casco da escuna. Então, se eu puxo pra cá, ó, você percebe que meu, que esse meu escopo aqui, né? Esse meu gráfico, ele vai baixando essa parte aqui. Pra quem viu o outro vídeo, sabe que aqui, quanto mais pra baixo, mais escuro fica. E aqui, quanto mais pra cima, mais claro fica. Então, eu vou puxar aqui meu Blacks, né? Pra eu escurecer aqui bastante essa área, essas áreas de preto. Depois, eu vou pro Whites, que seriam os brancos, né? O contrário dos pretos. Aqui, branco, seria toda a parte branca que eu tenho, né? Como aqui na escuna, aqui a blusa das pessoas, a espuminha aqui da água, um pouquinho das nuvens. Então, eu posso, ó, puxando pra cá, eu vou puxar mais o branco. O branco vai ficar mais claro. E puxando pra cá, ele vai ficar mais escuro. Eu vou puxar um pouquinho pra baixo só, pra dar uma escurecida. As Shadows seriam as nossas sombras. As sombras são partes que não são completamente pretas, mas elas são mais escuras. Como essas sombras mesmo que estão aqui. É aquilo que dentro da imagem não é pra ser preto absoluto. Então, se você pegar aqui o Shadows, ó, puxar pra cá, você vai puxar também o seu gráfico aqui pra baixo. Você vai ganhar mais contraste na sua imagem, né? Você vai puxar as sombras pra mais fazer com que elas fiquem mais escuras. Os Highlights são diferentes, né? Os Highlights são as partes mais claras da imagem. Aqui deve estar em português como realces. Por exemplo, aqui na frente, ó, não sei se dá pra perceber, se dá pra ver, mas que aqui eu tenho algumas nuvenzinhas bem fraquinhas lá em cima. A mesma coisa. Se eu puxo pra direita, eu tô clareando essas partes mais claras. E se eu puxo pra esquerda, eu tô escurecendo. O céu todo, ele pode ser considerado como Highlights. Você viu que eu puxei um pouquinho mais, ele trouxe um pouquinho mais do azul e trouxe um pouquinho mais de informação. Aquilo que eu disse, a imagem, quanto maior a qualidade dela, melhor a qualidade dela, mais você vai poder forçar essas ferramentas aqui pra você poder fazer uma correção de cor bacana. Tá ok? Então, aqui eu teria acabado. Se eu quiser dar um pouquinho mais de exposição, ó, vou botar aqui um 0,7, por exemplo, pra clarear um pouquinho mais a imagem como um todo, certo? Aqui eu tenho o contraste. O contraste, o que ele vai fazer? É a mesma coisa que eu mexer aqui no Black & White. Eu vou pegar, enquanto puxar pra cá, eu vou tá aumentando o contraste da minha imagem. Você percebe aqui que o gráfico, ele vai abrindo pra cima e pra baixo na mesma proporção. E pra cá, eu vou tirando esse contraste. A minha imagem vai ficando mais lavada, vai ficando mais flat, dependendo da tua intenção aí, pode ser interessante. Mas eu não gosto de mexer nesse contraste. Por quê? Vou dar um clique duplo aqui em cima da bolinha do contraste, pra poder zerar ele. Esse contraste daqui, ele empurra tanto as altas luzes, né, os realces, quanto as sombras na mesma intensidade. Às vezes, eu não quero. Eu quero puxar mais o preto pra baixo e puxar menos o branco pra cima, né, as áreas mais claras pra cima. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, onde tá? Curves, né, que seriam as curvas. E uma coisa bem básica, tá? Eu quero lembrar que isso aqui é uma explicação bem básica. O que muita gente faz só pra trabalhar rapidamente a imagem, seria fazer uma curva em S, certo? Eu não vou entrar aqui na explicação de como funciona essa curva aqui, tá? Eu tenho outros vídeos aí no canal que eu explico sobre isso. Mas, basicamente, você vai dar um clique aqui, mais ou menos, tá? E outro clique aqui embaixo. Ou seja, eu tô pegando as áreas de realce e as áreas de sombras. Se eu clico e arrasto aqui pra cima, eu tô deixando mais claras, olha lá, olha o meu gráfico aqui, como é que ele sobe, né? Eu tô deixando mais clara a minha área de realce, as minhas áreas mais claras. Se eu puxo pra baixo, ó, tô deixando essas áreas mais escuras. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui pra cima, tá? A minha área de realce, as minhas áreas mais claras. E aqui embaixo, eu vou puxar um pouquinho mais. E isso daí vai me dar um contraste bem mais forte na minha imagem. Olha a diferença antes de eu mexer aqui nas curvas, ó. Tava assim e agora ficou assim. O que aconteceu aqui também? Bem, ela puxou um pouquinho ainda, tá puxando um pouquinho mais pro azul. E existem várias formas aqui de você fazer esse balanço de branco, tá? De você corrigir essas cores. Aqui, eu tô dando só um panorama geral. O que você pode fazer, ó? A cor que tá predominando aqui é o azul. Lógico que o azul tá predominando porque aqui tem céu, tem mar, né? Então, é natural que o azul predomine aqui. Mas eu ainda quero tirar um pouquinho desse azul. A imagem ainda tá um pouquinho azulada. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó. Eu tenho os meus três canais separados, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, com uma tendência de verde, eu poderia clicar aqui no verde e ajustar essa invasão de verde, vamos dizer assim. Por aqui, a gente também consegue visualizar, ó, que a fumacinha aqui tá puxando um pouquinho pro lado do azul. Então, eu vou clicar aqui onde eu tenho o azul. Vou dar um clique aqui no meio, tá? Da minha linha azul. Vou clicar e arrastar ela um pouco pra baixo. Isso tá fazendo com que eu tire um pouquinho da quantidade do azul. Olha, a minha imagem, ela tá um pouquinho mais quente, né? Ela tá um pouquinho mais tendendo pro amarelo agora, que é o natural desse tipo de imagem. Tá ok? Então, a última coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou fechar aqui a curva, clicando em cima dela, e vou vir aqui em Creative, né? O Criativo. Aqui, eu vou mexer na saturação da minha imagem. Eu acho que ela ficou muito saturada aqui. Eu quero tirar um pouquinho da saturação. Só que, Alan, por que você não mexeu aqui na saturação aqui em cima? Porque eu não gosto de mexer na saturação, pelo menos na maior parte das vezes. Eu gosto de mexer na vibração. Aqui eu tenho, ó, Vibrance, que é a vibração ou vibratilidade. E aqui eu tenho Saturation, que seria a saturação. Qual a diferença entre eles? A saturação, ela vai botar mais, a cor mais viva, independente dela já tá no limite dela. Certo? Então, aqui, ó. Se eu puxar pra cá, ó, ele vai saturar demais as minhas cores. E tanto que, se eu puxar aqui pro zero, a minha imagem, ela fica completamente preta e branca, tá? No entanto, a vibração, a vibratilidade, ela não tira completamente as minhas cores. Vou puxar aqui totalmente pra esquerda. Você vê que ainda tem um resquício de cor aqui na minha imagem. Por que isso acontece? Porque quando eu mexo na vibração, ele vai, o próprio programa, né, ele vai entender as cores que já estão muito saturadas e não vai saturar tanto elas. E as cores que estão menos saturadas, vai saturar mais essas cores. Então, eu vou só puxar aqui um pouquinho ela pra baixo, porque eu quero tirar a saturação, mas eu quero tirar a saturação de uma maneira uniforme. E pronto. É isso aqui que a gente tem agora da nossa imagem. Eu vou vir aqui, ó, no Effect Controls, né, nos controles de efeitos, e você vai perceber que quando a gente mexeu aqui nas opções de Lumetri, ele colocou todas as opções aqui embaixo pra mim, ó. É Basic Correction, né, correção de cor básica, criativo, curvas, enfim. E aqui você pode abrir, você pode animar qualquer uma delas. Se eu quiser desligar, é só clicar aqui no FX, ó. Tô vendo o antes e agora o depois do que eu tenho aí na minha correção básica de cor, certo? Mais uma vez, se você tiver interessado em entender melhor sobre isso, em breve eu tô lançando aí meu curso de Premiere, que eu mostro todo, todo o programa, inclusive todas essas ferramentas que tem aqui dentro do Lumetri. e também faço um panorama sobre o que é correção de cor, né, sobre como utilizar a correção de cor como um elemento pra você contar a tua história, né, como você pode usar a correção de cor pra melhorar a tua narrativa. É isso então, espero que você tenha gostado. Se gostou já se inscreve no canal, se já é inscrito, já deixa aquele gostei aí. E é isso, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.